Nós estivemos na casa da Dona Rosa, no Parque Bela Vista, e a matéria foi para o ar. E sensibilizou, tocou o coração dos apucaranenses. Menos dessa gestão, que vendo a situação de uma senhora dessa, vivendo com os filhos, precisando de uma casa, passando necessidade, o filho doente não consegue tratamento, mas a apucarana tem um coração solidário. Estão ajudando e bastante. Uma não conseguiu trazer a cesta básica, pediu que nós pegássemos e trouxéssemos até a Dona Rosa. E é isso que nós vamos fazer agora. E tem mais gente ajudando, que vai trazer para ela, porque vai tratar, vai ajudar a Dona Rosa, porque ninguém faz nada por ela de apucarana. Dona Rosa, nós trouxemos aqui uma cesta para a senhora, e tem mais gente também que vai ajudar a senhora, tá? Ai, Marcos Leal, só tenho aqui a agradecer você, porque, olha, eu estava passando em situação muito precária, e, olha, o remédio dele é comprado e não é dado pelo SUS. Ixi, agradeço de coração mesmo as pessoas que estão ajudando. Deus que ilumina o caminho desse pessoal, tudo de apucarana, que, nossa, eu dependo mesmo de ajuda, porque eu não tenho saúde, Marcos Leal. As duas, Marcos Silvestre, as duas pernas minhas, eu não aguento parar de pé. Então, tá bom, Dona Rosa, qual que é o nome mesmo completo da senhora? Rosa Aparecida do Santo Beirigo, eu pago 400 conto de aluguel, Marcos Silvestre. Não dá para mim comprar o remédio dele. E esse endereço aqui é Rua Alexandre? É, Rua Alexandre Balan. Número? 72. 72. Agradecer muito o 6, porque, nossa, eu não sabia o que eu fazia. Olha, uma coisa que eu peço, que eu quero, que o prefeito dásse, uma casa para mim morar, porque, olha, pagar aluguel não dá, Marcos Silvestre. E o tratamento do seu filho? Ah, o tratamento do meu filho também. Os dois, esses dois que eu queria que o prefeito ajudasse eu. Então, tá bom, tem mais pessoas que vão trazer a cesta para a senhora aqui, tá? Tá bom, Marcos Silvestre. Deus abençoe você. Deus que te guarde em todo lugar que você estiver, Marcos Silvestre. Deus que te ilumine o seu caminho, que é a tua família. Em todo lugar que você botar os pés, Jesus Cristo está com você. Pois é, vamos aqui, encerrando, finalizando, a Dona Rosa. Dona Rosa, a senhora pode entrar e levar os alimentos da senhora. E nós temos que agradecer a todos, o povo de Apucarana, e que estão ajudando a Dona Rosa. Então, tudo e bom para a senhora. Ô, senhora, faz favor. Qual que é o nome da senhora? Tereza. Dona Tereza, eu tô vendo a senhora dar um dinheiro para ela? É, eu vim lá no Canal 38, assisti. Ah, a senhora assistiu a matéria? Assisti. Sensibilizou, cortou o coração? Cortou, porque eu tinha muita ajuda também, quando meu tio era pequeno. O Canal 38 tá fazendo diferença na vida das pessoas? Tá, sim. A senhora mora aqui no Parque Bela Vista também? Eu moro embaixo, na Rua Alexandre Balão. E qual o valor que a senhora deu para ela? 50. Maravilha, né? Ela vai, agora realmente vai ter o que pôr na panela, né? Se Deus quiser, porque eu passei por essa vida. Muito obrigado, então. Olha, agradecemos a senhora. Muito obrigado a senhora que trouxe 50 reais. E ela está feliz da vida porque vai ter alimento agora para o filho. Esperamos que vocês cuidem da saúde dessa criança. 15 anos de idade, bateu a cabeça e não estão fazendo nada para ela. Nós encerramos essa matéria aqui e agora agradecendo a cidade de Apucarana, que tem um coração solidário, ajudaram e estão ajudando igual vocês viram. Tchau, tchau.